Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre áreas de figuras planas. Vamos começar pensando num quadradinho, tá certo? Vamos começar pensando aqui num quadrado. E esse quadrado tem um metro de lado e outro um metro de lado, ou seja, todos os lados dele são iguais a um metro. Como que eu calculo a área desse quadrado? A área dele vai ser um vezes um, que é um metro quadrado. E se eu fizer o seguinte, olha só o que eu vou fazer com esse quadrado aqui. Vou desenhar outro quadradinho aqui, tá certo? Igualzinho a ele. Aliás, vou desenhar mais três quadrados. Como ficou a área da figura cinza agora? Eu tenho um, dois, três, quatro, né? Aqui é dois, um lado vale dois, esse outro lado aqui vale dois. A área dessa figura cinza vai ser quatro metros quadrados, que é dois vezes dois metros quadrados. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar mais quadrado aqui, agora só com outra cor. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho aqui agora três metros de lado, três metros de lado. A área dessa figura vai ser três vezes três, né? Que é igual a quantos quadradinhos aqui de um metro quadrado? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove metros quadrados. Bom, aqui não é muito difícil de perceber o quê? Que se eu tiver um quadrado de lado A, a área desse quadrado é o lado elevado ao quadrado. Beleza? Então tá, jóia. E se eu tiver o seguinte, ó. Se eu tiver dois quadrados de lado A, um colado com o outro. Aqui é A e aqui é A também. Então esse lado vale dois A e esse aqui vale A. Quanto vale a área total? Vai ser dois... A área de dois quadrados, né? Então vai ser dois A ao quadrado. Eu posso escrever também da forma dois A vezes A. Se eu tiver aqui, esse dois A eu posso chamar de B, não posso? Chamar de B. Então a área dessa outra figura aqui ficou igual a quanto? A B vezes A. Bom, essa figura é o que a gente chama de retângulo. Toda vez que você tem uma figura assim. A qual a principal característica, né? Eu esqueci de falar desde o início, mas é que os ângulos aqui dos vértices do quadrado são iguais a 90 graus. Dessa figura aqui. Então isso aqui primeiro é o quadrado. A gente vai aprender o quadrado. Agora o retângulo. Qual a característica do retângulo? O retângulo é que você tem um lado vale A, o outro lado vale B. Esses ângulos são todos iguais a 90 graus. Tá certo? Você pode dividir em quadradinhos também. E a área vai ser A vezes B. Beleza? É um lado vezes o outro, o lado retângulo. Não necessariamente você vai conseguir dividir em dois quadrados iguais aqui. Mas você vai conseguir dividir em vários quadradinhos de lado unitário. Tá certo? Beleza. A gente já sabe a área do quadrado. A área do quadrado é igual a A ao quadrado. A área do retângulo. A, B. É A vezes B. E agora vamos partir para o triângulo. O triângulo é mais legal ainda. Olha só o triângulo. Triângulo eu vou fazer até um desenho, um espaço especial aqui para ele. Triângulo. Triângulo é assim. Vamos dizer que esse triângulo tem base, tá certo? E altura, ó. Vou marcar a altura dele aqui, tá bom? Pega esse triângulo e completa assim. Aqui é 90 graus, não é? Porque a altura forma com a base do triângulo sempre um ângulo igual a 90 graus. Então completa formando aqui um retângulo, tá bom? Completa para cá também formando um retângulo. E eu dividi, né? Deixa eu fazer um outro triângulo que é mais... Que é mais... Que não tem todos os lados iguais. Vou pegar aqui um triângulo assim. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza? Então, vamos lá. De azul. A base do triângulo vale B e a altura vale H. Tá bom? Então vamos lá. Esse ângulo é 90. Divide essa base aqui, ó. Em X e Y. Tá bom? Completa aqui formando um retângulo. Agora você tem um retângulo aqui. E completa aqui formando um retângulo também. Ó. Tá vendo esse ladinho aqui que eu acabei de marcar? E esse outro? Isso aqui são os diagonais do retângulo. Divide o retângulo exatamente ao meio, né? Como que fica? A área desse primeiro retângulo aqui, ó. Vai ser H vezes Y. Então vou chamar isso aqui de área 1. H vezes Y. Só que dividido por 2, né? Por quê? H vezes Y seria a área do retângulo todo. Eu estou dividindo ao meio. Eu só quero calcular essa área. Tá bom? Eu quero calcular essa área. Agora. Essa outra. Vou chamar de A2. Vou chamar de A2. A2 vai ser o quê? Vocês já estão acompanhando o meu raciocínio, né? É. Esse retângulo, ó. A área desse retângulo, que é a base dele, que é X, vezes o H, que é a altura, dividido por 2 também. Por quê? Aliás, a área do retângulo é X vezes H. Mas eu só quero a área desse triângulozinho aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Então, na verdade, o A1 sobre 2 é a área desse retângulo dividido por 2. E o A2 sobre 2 é a área desse outro retângulo dividido por 2. Se eu somar, para calcular a área do triângulo, é só eu somar A1 sobre 2 mais A2 sobre 2, né? Vamos fazer isso, então. A área do triângulo é igual a HY sobre 2 mais HX sobre 2. Mudei a ordem. A área do triângulo é H vezes X mais Y, ó. Coloco o H em evidência, dividido por 2. O que é X mais Y? X mais Y não é a base do triângulo? Então, vai ficar H vezes B sobre 2. Ou seja, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Qual triângulo? Qualquer triângulo, né? Qualquer triângulo. Você traça aqui a altura, que forma um ângulo de 90 graus. Aqui é a base. E aí você tem a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Dá para a gente fazer mais uma. Olha essa figura aqui. Essa figura aqui é o trapézio. Trapézio. Consequência. É consequência. Trapézio. Vamos pegar primeiro o trapézio retângulo. Qual a característica do trapézio retângulo? Trapézio retângulo. Esse ângulo é 90 graus. Esse ângulo é 90 graus. São dois ângulos aqui não. Trapézio é uma figura também de 4 lados, né? Ele tem uma base menor. Uma base maior. E uma altura. Está vendo? Quero calcular a área do trapézio. Vou dividir o trapézio em 2, ó. Duas figuras que eu já conheço. Aqui é o quadrado. Se esse lado vale B. Esse aqui também vale B. Que vale H. Quadrado não, né? É retângulo. A área desse pedaço aqui, como que calcula? É Bzinho. Vezes H. E vou somar com a área desse triângulo aqui, ó. Como calcular a área desse triângulo? É H vezes B maiúsculo menos B minúsculo, que é esse pedaço. Isso aqui é o B grande menos o B pequeno, dividido por 2. A área do trapézio retângulo é B vezes H mais H vezes B maior menos B pequeno sobre 2. Tem que fazer essa conta. Colocar todo mundo com o mesmo denominador, tá bom? Dividir aqui por 2 e multiplicar aqui por 2 também. Está todo mundo com o mesmo denominador, que é 2. E agora vamos resolver. 2BH mais H vezes Bzão, B maior menos B vezes H. H vezes B pequeno, só porque eu estou negativo, então fica negativo. Esse é H vezes B pequeno. Então, esse H aqui corta com um desse. A área do trapézio é igual a base maior. Coloca esse B aqui em base maior vezes H mais base menor vezes H sobre 2. Ou seja, como que fica a área do trapézio? A área do trapézio é... Coloca o H em evidência lá atrás. Base maior mais base menor vezes H sobre 2. Tá bom? Depois a gente aprende mais figuras.